Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o negócio é o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouco o ganho do meu GTA aqui Show de bola, aumentar um pouco aqui também Show, diminuiu aqui meu microfone Então é assim, eu tô voltando aqui com o GTA V porque vai vir agora a atualização do cassino Agora, acho que ninguém sabe a data ainda, eu também até então não sei a data Mas eu preciso fazer um dinheiro que eu tô um pouco sem grana Eu preciso comprar a boate pra depois comprar o cassino, que eu acho que vai ser caro Então eu tô fazendo aqui as missões, é o retomado explosivo Retomada, todas essas retomadas dão uma grana boa pra caramba Se você tiver, e não comprou nenhum, se você tiver com a galera cheia Pô, dá uma grana das 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil Dá muita grana, então é uma forma de você fazer honestamente um dinheiro, honestamente um dinheiro limpo Então estamos aqui no retomada, vamos, explosivo, esse aqui é o retomado explosivo Vou trazer aqui pra vocês, vamos tentar fazer Não conheço essa galera que tá aqui, não conheço ninguém na verdade Estamos trabalhando pra um objetivo comum Money Meu carro está ali, deixa eu pegar meu carro Larga essa bazuca Eu acho que você só ganha uma grana forte se tiverem uns 4 aqui, jogando O depósito fica na Autopia Park Autopia A porta vai estar destrancada, destrua o estoque deles, tá bom, vamos lá Tentar destruir o estoque deles e vamos tentar pegar Saudade de GTA galera, tô pensando em voltar a trazer aqui pro canal GTA O que vocês acham de trazer? O que vocês acham? Empolgante Deixa seu like aqui se você quer ver GTA Cara, se você quiser jogar comigo GTA, se você tiver Discord e um microfone bom É, acho que não só o Discord já tá bom, mas se tiver um microfone bom, me avisa Mas tem que ter Discord galera, vou explicar o porquê que precisa ter Discord pra jogar comigo aqui É, eu gravo as faixas separadas, então a tua voz no Discord vai estar separada Aqui é Family Friendly, apesar do jogo não ser Family Friendly Mas aqui é o seguinte, eu evito falar palavrões, eu evito falar uma série de coisas aqui Vai ficar um negócio legal, né, pra todas as idades poderem ver e se divertir também e a gente zoar junto Mas sem palavrão, sem xingamentos pesados, sem ofensa pessoal, essas coisas assim, né Family Friendly, é o negócio que já diz Então se você tiver um microfone bom, tiver GTA pra PS4, só me chamar aí Se tiver GTA RP, também me chama aí Só colar aqui nos comentários E manda aqui um vídeozinho seu, vamos lá, vamos destruir a bagaça toda aqui E manda um vídeozinho seu, manda alguma coisa assim e aí a gente pode trocar uma ideia E de repente jogar junto, seja no RP ou seja no GTA do PS4 Tá bom? Bom, vamos lá esperar que a galera chegar Calma galera, são quadros essa bicha Pô, mas essa aqui galera vai dar 70 pau Pô, olha lá, tô com 480 mil, tá isso? Tô com 485 mil, para cara Para cara Não adianta, tem que esperar o outro chegar, o cara apressadinho Vamos lá Ai, 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 bom, quando o cara chegar aqui eu vou cortar esse vídeo e eu volto Ah, o cara chegou ali, eu preciso cortar, vamos lá, vamos direto aqui ao assunto Tensão aqui, queremos ver o quê? Queremos ver o outro Vamos lá embaixo Foi tudo? Foi tudo? Eu jogo aqui embaixo que eles vão destruir tudo mesmo Eu acho que aqui é todo mundo ganha igual, não tem negócio de mais ou menos não, cara Aqui ganha todo mundo igual, sacou? Destruir mais ou menos, é todo mundo igual Pronto, destruir tudo, tudo, pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Já foi, podemos sair fora daqui agora Destruir, sai e depósito, é isso aí Aqui é o seguinte, aqui eu vou ganhar uns 70 pau Se eu fizer, eu tenho que fazer 20, eu tenho que fazer 40 vezes essa missão aqui Para poder ganhar o suficiente para comprar tudo Eu tenho que comprar aquele carro de transporte também novo Não sei o nome dele, mas tem que comprar também, é muito bom Então vamos Vamos sair Hollywood Dog, vamos Hollywood Dog Hollywood Dog Cara, GTA realmente Não fica velho É que a Rockstar deu um tempo que ela lançou o tal do Red Dead Redemption Ah, porcaria aqui Ah, mas cadê meu carro? Não posso pedir meu carro não, né? Olha Um cara ali, ó Ah, tá, pensei que fosse alguém aqui, caraca Ainda bem que ele não é Friendly Fire Deixa eu sair fora, cadê meu carro? Cacilda entra aí no carro, meu carro é blindadão? Não tem problema Vai atirar à vontade, meu filho, que meu carro é blindado Caraca, cara Vai, entra aí Cacilda Vamos sair aqui Pronto, agora sim É eu que tava cagando aqui Foi mal, cara Desculpa aí Que burro Dá zero pra ele Sai aqui Vamos ganhar 70 pau Pronto Deixa eu sair fora Uou Já saí bonito Bonito nada Me arrebentou Ah, até que foi razoável Show Yes Bom, galera Missão concluída Eu botei em português porque a galera gosta Por que eu só tô ganhando 27 pau Se a missão é de 400 Não é de 400? Porque eu só tô ganhando 27 Não tô conseguindo compreender Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Foi rapidinho aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Quer ver mais GTA? Tamo junto aqui Ah, porque alguém saiu, cara Deve ser por isso Eu curti E vamos continuar aqui Agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui